De volta com o TVC e hoje a reclamação vem lá do Jardim Alvorada, na Rua dos Maçons. A moradora Ricarda Maria da Silva mandou um vídeo falando da situação dessa rua. E pelo que já estou vendo... Eita! Coloca o vídeo aí, vamos ver! Olha, essa aqui é a Rua dos Maçons. Ela fica atrás do Parque de Exposições. Essa rua aqui está intransitável para você sair a pé. Você só sai de bicicleta, de moto ou de carro. Se chover dois dias seguidos, igual tem chovido esses dias, a rua fica... Ontem estava uma graça, pior do que hoje. Que situação! Vem pra cá. Ó, diretor... Isso, meu diretor, deixa aqui, ó. Você viu a dona Ricarda falando, né? Essa rua fica atrás do Sindicato Rural e toda vez que chove, a situação piora ainda mais. Se você não está localizado ainda, a Ranufo Marques Leal, atrás do Sindicato, fica a Rua dos Maçons no Jardim Alvorada. Agora, você imagina isso aqui? Agora! Choveu forte aqui no Vila Nova, aí há poucos minutos. Choveu aí na sua casa também ou não? Agora, você imagina isso aqui, ó. Tem um plano de pavimentação asfáltica em boa parte da cidade. Nós também noticiamos aqui essas obras de asfalto, pavimentação asfáltica avançando. Só que o pessoal está reclamando lá no Jardim Alvorada que a situação realmente é complicado. Dona Ricarda, nós vamos entrar em contato, tá, com a Prefeitura para saber se tem projeto para essa região e o que pode ser feito, né? Porque do jeito que está aqui, olha, realmente fica complicado transitar nessa região em dias de chuva. E ainda mais nesse período de dezembro, calor e pancadas de chuva a todo momento, né? Choveu hoje pela manhã, amanhã ficou de manhã, durante o amanhã ficou inublado, querendo garoar, o tempo fechou, agora na hora do almoço caiu uma água, pelo menos aqui no Vila Nova. Choveu forte agora em poucos minutos. E lá no Jardim Progresso, olha a situação. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Obrigado.